Fomos procurados por munícipes, por essa região aí, na estrada dos Martins, lá no Caguaçu, no qual é uma estrada hoje que se encontra com muitos buracos ali, é intransitável, com muita sujeira. Então a gente veio pedir aqui de novo ao secretário, ao Poder Executivo, para que seja feito o patrulhamento e a limpeza dessa estrada, no qual hoje pode acontecer um acidente até grave. E a gente entende também que a chuva às vezes atrapalha o que já foi feito. Então nós estamos entrando com um pedido novamente para que esse patrulhamento seja feito e os moradores dessa região possam transitar com segurança ali.